Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Olha a cara de acabada da pessoa aqui, né? Vamos começar um Se Arrume Comigo. Hoje é Páscoa e eu... Ai, vou passar o quê? Já vou fazendo e falando, tá? Eu tava com a intenção de fazer um Se Arrume Comigo bem completo e tal. Aí, o que que acontece? Meu marido acordou, tipo, 10h20 da manhã, né? E falou assim, vamos sair 11 horas. Eu fiquei assim, ai meu Deus, 40 minutos pra terminar o que eu tava fazendo. E vir aqui me arrumar, né? Enfim. Aí, eu tomei banho, fiz meu skincare, já coloquei meu look, que eu já estava lá pensando a semana toda que eu iria usar ele hoje. Apesar da temperatura não estar muito condizente, eu vou passar calor, mas eu tô usando o look que eu quero. Porque eu sou dessas. Aí, eu lavei o cabelo e agora? Né, gente? Peguei o secador, mas não sei se vai dar tempo, porque a essa altura do campeonato eu devo ter uns 15 minutos pra ficar pronta. Então, vai ser um Se Arrume Comigo Páscoa Express. E aí, eu vou usar esse creme pra pentear aqui da Lola. Eu já tirei até o bico aqui pra ser mais fácil. Ai, ai, Jesus. Vou passar aqui, eu vou botar uma quantidade generosa. Apesar de fazer, apesar de eu ter pouco cabelo, disso aqui, pesar o meu cabelo, vai ser isso. Tá meio embaraçado, sei lá porquê. Eu faço muito com esses dias de calor. E nos day afters do meu cabelo, penteadinho. Coquinho, assim, de vidinho no meio, né? Como vocês percebem no vídeo de looks da semana. E... E acaba que eu... Falho a voz. Acaba que eu uso muito... É... Spray. Então... Ai, eu esqueci de pegar um negócio. Vou me limpar meu vestido aqui, a mão. Depois eu me ajeito. Acaba que eu uso muito esses produtos. E aí, deixa um pouco duro. Mas o meu cabelo, como vocês podem ver, ele não embarassa. Ai, gente. Feliz Páscoa pra vocês. Que verdadeiro significado dessa Páscoa. Que é o renascimento. A ressurreição, né? De Jesus. Toque o coração. De quem precisa. Seja de esperança. Enfim. Tudo isso. E aí... Vou colocar um pouquinho de gelatina. Só um pouquinho. Essa aqui da sala online. Só um pouquinho. Uma miserinha, assim. E vou amassar. Tem água. Era pra eu pegar uma camiseta. Peraí, gente. Camisetinha de algodão. Vou amassar. E eu trouxe o difusor aqui pra secar esse cabelo. Mas... Pelo andar da carroja, acho que não vai dar tempo, gente. Por sorte, eu vou dar uma passada na minha sogra. E depois eu vou pra minha mãe. Então, assim. Ah, não é elegante. Mas vai ser o que tem pra hoje. Sair de cabelo molhado, né? Não gosto também. Mas, enfim. Vou dando uma amassada aqui. Tirando excesso de água. Eu não gosto disso. Sair na prece. E aí, hoje eu vou fazer uma maquiagenzinha. Acho que eu vou repetir a que eu fiz ontem. Que eu gotei. Vou mostrar pra vocês. Eu lembro que nessa época, quando eu era criança, domingo de Páscoa, já era frio, sabe? E agora, com esse negócio de... Própria natureza, meio ambiente, né? Tá um calor do campo. A gente até tá pensando em tomar banho de piscina à tarde. Só pra vocês terem uma noção, né? De como o mundo está. Um dos outros. É o fim dos tempos. Peraí. Bora começar essa maquiagem. Eu vou usar a base da Bruna Tavares. Que eu adoro. E tem que dar uma sacudida, assim, nela. Ai, gente. Que horas são, senhoras. Daqui a pouco meu marido começa a gritar. Eu vou passar aqui, ó. Umas gotitas. E vou espalhar com esse... E, geralmente, eu não gosto de fazer isso, tá? De passar direto no rosto. Mas, por motivos de pressa, eu tô fazendo isso. Vou usar esse pincel aqui, ó. Que ele é um kabuki reto. Da Maclan. W115. Eu adoro usar ele pra base. Isso aqui já tá bem velhinho. E já tá na hora de eu procurar outro. Porque ele já tá querendo se soltar, sabe? Porque, às vezes, quando eu lavo... Isso é uma coisa errada. Quando você vai lavar o seu pincel, tá? De molhar essa parte aqui. Eu molho. E aí... Gente, a luz... Ai, como eu troco de assunto. Meu Deus. A luz do... Não está 100%. Porque eu ainda não consegui arrumar a minha luz. Não fui atrás de outra, tá? Mas verei isso em breve. Prometo pra vocês. Passando aqui. Vou pegar o espelho. Porque eu tô usando só o visor da câmera. Deixa eu arrumar aqui. Ai, ios. Pera aí, gente. Eu tô esse espelho pra cá. Pra eu ver melhor o que eu tô fazendo. Tá. Vamos de corretivo. Vocês sabem que eu tô usando muito esse corretivo. Sujei minha sobrancelha de base. Depois a gente limpa. Tô usando pra limpar a sobrancelha. O pincel de sobrancelhas sem produto nenhum, tá? Só pra usar esse corretivo aqui. Da Maybelline. O Razer. Ele é ótimo pra quem tem linhas finas aqui. Já tá quase acabando. Tem que providenciar outro. Porque eu amo esse corretivo. Aquela maquiagem dá pressa. Mas que dá um super efeito. Vocês vão ver, tá? Vocês vão entender. Apesar dessa luz. Eu não vou abrir a janela, gente. Porque a minha piscina deu um problema nos produtos aí que meu marido colocou. Ela tá verde. Tá feia. Então, por isso. Dando batidinhas. Batidinhas, batidinhas, batidinhas. Por que que não espalha o corretivo? Porque se você espalhar, você vai tirar o produto. Tanto o corretivo, quanto a base que tá embaixo. Então, sempre dando batidinhas. Em toda a região. E agora, vamos para o pó. O pó solto, que é o melhor. Principalmente pra quem tem linhas finas. Pra quem tem uma pele mais madura. Mas, de 25 anos, já é pele madura, tá? Isso pra vocês, né? Se situarem. Vamos depositar bastante aqui embaixo. Que é pra selar toda essa região. E aqui embaixo do outro olho também, né? Pronto que é a mirolha. Importante. Também vamos usar aqui, ó. Porque automaticamente, se a gente ilumina essa parte. Afunda a parte que precisa ser afundada. E aí, a gente fica mais slim. Mais fina. Eu pelo menos gosto. Passando um pouquinho na testa também. Porque é onde a gente vai brilhar mais. No sentido de oleosidade, né? Não no sentido de brilho. Que não é legal. Aí, eu vou vir com o pincel gordão. E vou espalhar tudo isso. Bem de boa. A pele já fica matificada. É uma pele que eu gosto. Tem gente que passa o produto primeiro. Faz... Inverte. Faz de outro jeito, né? Mas, cada um tem o seu jeito. Eu gosto de fazer assim. Porque eu gosto que a minha pele fique mais sequinha. Mesmo eu tendo pele seca. Vou usar essa paleta de contorno aqui da Marisade pra Oceane. Que em breve será descontinuada. Infelizmente. E eu vou usar a cor ganache. Mas, pode ser qualquer tonzinho marrom que você tem aí. Pra usar como contorno, né? Vou fazer aqui na parte mais fina. Porque eu gosto de afinar meu rosto. Porque eu sou bichichuda. Sempre fui. Apesar de, com o passar dos anos, eu estar perdendo colágeno. A minha maçã continua. Cadê a minha? Olha como... Gente, olha só esse melasma que eu tô aqui. Surgiu aqui com força. Ele apareceu a primeira vez quando eu tava grávida. E aqui ele criou raízes. A melasma é assim, né? Depois que vem, passa aí só Jesus. Ó, eu passo um pouquinho na testa porque eu sou textuda também. E no nariz a gente prensa o pincel. E faz só um traço reto aqui, ó. Bem em cima do nariz. Só pra... Eu não gosto muito de contorno no nariz, né? Mas eu faço. Aí de blush eu vou usar... Deixa eu ver aqui separado pra agilizar. Da MAC. É o Desert Rose. Bem antigo. Tá aqui. Acho que tá até vencido, mas não mudou nada a coloração. Eu sigo usando. Ele dura esse blush, gente. O dia inteiro. O dia inteiro. Vou botar só aqui na maçã do rosto. Puxando pra... Um traço. Porque se você quiser que o teu rosto fique mais jovial. Você passa só nessa maçã que salta aqui, ó. Aí automaticamente você vai ficar com o rosto mais menininha. Mais até infantilizado. Tá? Sempre dá um espacinho aqui, ó. De dois dedos também. Pra não trazer o blush muito pra boca. Tem o pessoal que tem usado bastante blush aqui, ó. Fica um pouco mais artístico. Fica bonito também, mas eu... Sou básica. Eu vou usar de iluminador esse aqui da Melu. Que eu adoro. Ele é muito macio. Baratinho. Baratex. Estou sentindo que tá chegando a minha trupe aqui. Meu filho. Passando aqui no ossinho. Oi, mamãeinha! Oi, filhinho! Mamãe tá gravando. Oi. Que bagunça é essa aí? Oi, papai. O papai? O que o papai pediu? Passar aqui no cantinho interno. Embaixo da sobrancelha. E só usei só o circuito que eu tô gravando, tá? E agora vamos botar essa sobrancelha no lugar. O gelzinho de sobrancelha. Da avó. Penteado pra cima, hein? Temos uma intrusa no vídeo da mamãe? Passa o avião! Não quero! Olha lá. Olha lá no celular. Seguimos aqui com a maquiagem. Vou usar essa paleta aqui do Agostinho Fernandes. E agora, como vocês podem perceber, eu tenho companhia do Bernardo. Aqui no canto. Lentinho. Autoestima é tudo, né? Vou usar aqui o Valnice. Em toda a pálpebra. Pronto. Agora ninguém mais presta atenção na mamãe. Vamos seguir com esse se arrume comigo. Com dois aqui no quarto. Se vestindo também, né? Ah, faz um se vista comigo aqui, mãe. Não, hoje o vídeo é da mamãe. Não é do papai e do filhinho. Então aqui, ó. E agora? Tô passando em toda a pálpebra móvel. E agora eu vou passar a máscara de cílios. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Com muito esforço. Consegui passar a máscara de cílios, ó. Eu passei esse combo aqui, ó. Esse da Essence. E esse aqui da Ruby Rose. Vocês pegaram a energia da criança, tá? É assim o dia inteiro. E agora eu vou passar um gloss. Eu ia usar lápis de olho preto. Que eu usei ontem e eu gostei. Ficou bem bom. Mas... Fui interrompida aqui. Apressada e etc. Então eu vou usar esse gloss aqui, ó. Que é da Colortrend. Tá descontinuado agora. Mas provavelmente daqui a pouco ele volta. E o Bernardo tá voltando. Soco, 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 bate. Soco, soco, bate, bate. Vai lá pedir pro papai botar a sua meia. E vou mostrar esse gloss. E já mostro. Já venho mostrar o look pra vocês. Vou ter que sair com o cabelo molhado. Mas daqui a pouco ele segue com o cabelo e quatro fiapas, né? Aí. É um gloss caralzinha. Muito bonitinha. Dá uma cara de saúde, sabe? E ficou assim, a make bem naturalzinha. E já vou mostrar o look pra vocês. Já tô escutando alguém falando. Ó mãe, ó mãe. E o perfume que eu vou usar. Pera aí. Ó o vestidinho. Ai, eu amei esse vestidinho. Gente, comprei na Renner. Numa liquidação. Depois vai aparecer um vídeo de comprinhas pra vocês. Ele foi, sei lá, acho que 79. Mas o preço original dele era 200 e pouco. Aí coloquei ele com essa sandália aqui. Que eu também comprei liquidação. Acho que eu tô toda em liquidação. E o perfume que eu tô usando. É o Deep Euphoria de Calvin Klein. Ele é mais floral que o tradicional, né? Que o flanker dele. E meio propício pra usar agora de dia. E esse foi o meu Se Arrume Comigo Apressadinho para Páscoa. E aí